Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um comparativo, desta vez o Lefone Germany Pro vs o UMIDIGI Z Pro, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o Lefone Germany Pro com seu Android 7.0 e do lado direito temos o UMIDIGI Z Pro também com o Android 7.0. A tela de ambos é muito parecida, ambos tem uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080, só mudando a tecnologia, o Germany usa a IPS e o UMIDIGI usa a IGZO. A proteção do Germany é a Gorilla Glass 3 e a do UMIDIGI é a DragTail e o DPI dos dois é 401. O processador dos dois celulares é exatamente o mesmo, no mesmo clock, é o EDUX 27 de 10 núcleos, sendo 2 de 2.6 GHz para terras pesadas, 4 de 2.0 para terras medianas e 4 de 1.6 para terras mais leves. E a GPU é a Mali T880, lembrando que é o mesmo processador em ambos os celulares. Nas câmeras nós temos o Lefone Germany Pro usando duas Sony como suas traseiras, uma a principal e a outra a auxiliar ambas da Sony, 13 e 13 megapixels. A frontal é fabricada pelo próprio Lefone e possui 8 megapixels, vale lembrar que as traseiras do Lefone Germany Pro conseguem gravar 4K a 30 fps. Enquanto o UMIDIGI Z Pro também usa suas traseiras da Sony, sendo também 13 e 13 megapixels, só que a frontal é feita pela Samsung, sendo de 13 megapixels também. E a resolução que consegue gravar é 4K a 30 fps. O Germany Pro possui 4GB de RAM, assim como o UMIDIGI Z Pro também possui ambos do tipo DDR3. Só muda que o Lefone Germany Pro possui 64GB de armazenamento interno, enquanto o Z Pro apenas 62GB, e ambos conseguem suportar a expansão SD até 256GB. Na parte de conectividade, eles são bem parecidos. Ambos têm bares híbridas, o UMIDIGI Z Pro usa o Bluetooth 4.1, enquanto o Lefone Germany Pro usa o 4.0. Ambos têm Wi-Fi 2.5 e 5GHz, só tirando o fato que o UMIDIGI Z Pro não possui o AC, que é a última versão do Wi-Fi. O GPS GLONASS, enquanto o UMIDIGI Z Pro possui o GPS GLONASS e Beidou. 4G e a entrada Type-C para carga e transferência de dados, esses dois últimos, ambos os dois possuem. Na parte de sensores, ambos são idênticos. Eles possuem o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e o sensor de luz e a bússola. Na bateria, apenas muda dois detalhes. Primeiramente, o Lefone Germany Pro possui uma capacidade de 3.680 mAh, enquanto o UMIDIGI Z Pro possui uma capacidade de 3.780 mAh, ou seja, uma divência de 100 mAh. E a bateria do Lefone Germany Pro é fabricada pela própria Lefone, enquanto o UMIDIGI Z Pro é fabricado pela Sony. Ambos possuem click charge e ambos não possuem bateria removível. Na parte de design, o Lefone Germany Pro possui botões virtuais, enquanto o UMIDIGI Z Pro possui botões virtuais e físicos, você pode escolher qual você vai usar. O corpo do Germany Pro é feito em metal, enquanto o do UMIDIGI Z Pro é em alumínio. O alto-falante fica na parte de baixo em ambos os aparelhos. O peso do Lefone Germany Z Pro é de 181 gramas, enquanto o UMIDIGI Z Pro é um pouco mais leve. Ele leva apenas 175 gramas e possui um LED de notificação. E vamos ao valor e a nota de custo-benefício de cada um agora. O Lefone Germany Pro conseguiu sair no valor de 850 reais, nos links aí na descrição, se quiser dar uma olhada. E a nota de custo-benefício dele foi de 129,41. Como eu chego a essa nota, eu divido a pontuação do Anutu pelo preço do aparelho e chego a essa nota. Bem, a nota dele foi de 129,41. E qual é a do UMIDIGI Z Pro? Ele saiu no valor de 900 reais, nos links da descrição. E a nota de custo-benefício dele é de 107,0, ok? Anutu dividido pelo valor do aparelho. Mas vamos aos prós e contras agora que é um fator que foi meio apertado. Bem, não tem muito já que os aparelhos são bem parecidos. Você conseguiu separar dois, um Pro, um Contra e um Neutron. Começando pelo Ulefone Gemini Pro. Primeiramente, o armazenamento dele, que está literalmente maior do que o UMIDIGI Z Pro, já que ele conta com 32GB a mais. O Contra ficou com a frontal da Samsung que o UMIDIGI Z Pro tem, coisa que o Ulefone não tem, ok? O Z Pro possui a frontal da Samsung e as traseiras da Sony. Então, é um ponto que ele ganha, já que algumas pessoas reclamam das câmeras da Ulefone. Então, se você quiser comprar aí, é um belo fator de escolha você levar em conta essa frontal, ok? E você não ligar tanto para armazenamento. E o Neutron ficou no botão físico, já que o UMIDIGI Z Pro possui e o Ulefone Gemini não possui o botão físico. Então, é outro fator para você levar em consideração na hora de escolher. Mas aí, qual dos dois você compraria? Responde aí no card e deixe aí nos comentários. Lembrando que o link dos dois está aí na descrição. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do comparativo de hoje. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa aqui like. Se não for inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.